Estou quase estafado e ainda tenho 24km para fazer e para chegar a Cutman Shop tenho que fazer 136 e meio, ontem, hoje, amanhã e normalmente ficaria aqui, prefiro não. E também estou naquela altura em que já tenho que andar por etapas, tipo 15, 2, 10km, depois parto para beber água e o vento não está a ajudar, é a pior cena, mas agora parei aqui nesta cena para pedir água e isto, ao início pensava que era uma casa, até me senti tentado em perguntar se podia ficar com eles, se tinham um quarto, mas depois, mesmo antes de perceber que não era uma casa, decidi que não. Isto aqui é uma espécie de estação de comboio abandonada, mas está lá um gajo vestido com um uniforme, todo completamente podre, o gajo da mágoa, e depois do lado lá também tenho umas 3 ou 4 casas abandonadas, e depois eu estava a vir por aqui, agora mesmo, e vi aquela carrinha, vi o vento, olhei à minha volta e eu estou na mídia, e de repente, aquela frustração toda e o cansaço e a semana toda, foi-se, claro que daqui a um bocado vou para a estrada outra vez e venho de novo, se calhar, não vai irá, vou resistir. Mas já, mano, tipo, este grulho do vento, este lá não vem-se de grulho, ou então uma boquestrada vira-se para a esquerda, para a primeira janela. E aí? 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 E aí?